Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia e hoje eu vou falar de 5 hábitos da cultura turca que são bem interessantes e talvez um pouco estranhos se comparados à cultura brasileira. Porque cultura, assim como religião e esporte, também não se discute. O que é certo pra um e errado pra outro. O que é errado pra um é certo pro outro. Então vamos lá na lista. Os turcos têm uma maneira muito interessante de tomar susto. Quando toma-se um susto, eles colocam um polegar dentro da boca e fazem assim. Eu sempre achei muito engraçado. Eu não sei se eu tomo mais susto com susto ou susto com a pessoa tomando susto. 4. Vou comer etc. Não no mau sentido, tá gente? Pra expressar carinho, adoração, alguma coisa, principalmente se tratando de crianças, os turcos têm um jargonzinho assim. Vou comer tal. Por exemplo, é muito comum ver uma mãe falar pra uma criança. Vou comer esses olhinhos que olham pra mamãe. Comer essa boquinha que fala com a mamãe. O mais interessante é quando você vê dois adultos falando assim um com o outro também. Adulta 1. Nossa, meu cabelo hoje tá horrível, tá muito feio, tá todo baixo, tá ridículo. Adulto número 2. Eu como seu cabelinho baixo. Eu como esse cabelinho feio seu. Seria no Brasil mais ou menos, não traduzindo ao pé da letra, mas pra ocasião seria, ah que fofa você. 3. Eu já falei em vários outros vídeos, não é novidade, então vou repetindo esse aqui porque existem pessoas me perguntando isso até hoje. Os turcos não tomam banho todos os dias? Não, eles não se banham todos os dias, mas é fato conhecido que não só aqui na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, mas também nos países da América do Norte não se banham todo dia. Eu diria que a média turca seria 3 vezes na semana, com muita sorte. Eu tomo banho todos os dias. Antes que vocês me perguntem nos comentários. Os turcos são muito supersticiosos e o número 2 é justamente mostrando isso. Quando eles têm uma faca na mão, estão cortando legumes, estão passando geleia no pão, coisa que eles não fazem porque eles não gostam de geleia no pão, mas se eles estão usando uma faca e outra pessoa precisa da faca ou pede a faca, não passa-se de mão em mão. Então tá aqui a faca, eu tô mexendo com ela. Oi, por favor, você podia não passar a faca? Falam pra você. Você vai deitá-la na mesa, tirar completamente sua mão e a pessoa vai pegar da mesa e não diretamente da sua mão, pra lá, pra cá. Por quê? Acredita-se que se você passar a faca diretamente na mão de outra pessoa, você vai brigar com essa pessoa e nunca mais vai conversar com ela na vida. O simples ou não, a faca é sempre deitada à mesa, nunca é passada de mão em mão. Número 1. Os turcos têm os hábitos alimentares muito saudáveis. É muito comum você ver as pessoas aqui lanchando num pepino com casca, assim. Na verdade, o aveturco mordendo cebola, cebola no dente, como se fosse maçã. Normal aqui. Bom, então tá aí. Essa é uma listinha pequena de 5 coisas interessantes ou estranhas ou diferentes da cultura turca pra vocês. E vocês que me assistem de outros lugares do mundo, o que seria diferente na sua cultura, por exemplo? Você vai falar, provavelmente, se você nunca saiu do Brasil, mais nada. Nossa cultura também tem várias coisas que é só dela. Por exemplo, uma coisa que os outros países do mundo acham muito diferente sobre o Brasil, muito interessante, é o fato de nós comermos a mesma comida todos os dias. Arroz e feijão, bife, alguma coisa. Arroz e feijão, frango, alguma coisa. Arroz e feijão, arroz... Eles acham isso muito interessante. Inclusive, a questão de tomar banho, eu já ouvi. Todos os dias. Mas todos os dias, sua pele não resseca, não? Cabelo não cai, não? Você não adoece, não? Mas aí eu falo, adoece não tomar banho, fica sujo, pega germe. A pessoa, não... Cultura, cada um tem a sua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diga lá o que vocês acharam mais interessante das cinco coisas. E o que vocês acham dessa diferença cultural. Existe alguma coisa no país que você mora, no estado que você mora, que é só do seu país ou só do seu estado? E quando você o faz na frente de pessoas de outras regiões, eles meio que te olham de cara estranha? Então eu quero saber tudo. Me deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de ir lá na fanpage também, Sobrevivendo na Turquia. Vou deixar o endereço de tudo aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo e tchau!